O parceiro estava com uma 300, uma CB, só que é borboleta aqui. Tem uma boada, tá ligado? Tem como botar? Só que ele deu fim, velho. É, foi pra hora. É? Tem que chegar pra frente. Tem que chegar pra frente. E eu não vou deixar aqui. Mas eu não vou deixar aqui, mas eu não vou deixar aqui. O primeiro foi embora. Vou ajudar pra pular essa leva, né? Fica que é lindo. Olha que lindo. A CIDADE NO BRASIL